É! Quem tem Jesus tem tudo! Bora lá! Vem! Me faz feliz sempre mais És tudo pra mim minha paz Não sou mais carente de amor Tua graça me alcançou Deu sentido para o meu viver De esperança fez me encher Me faz também como ninguém És início, meio e fim Teu poder repousa sobre mim Tu és majestade O Todo-Poderoso Jesus, dele é o poder Jesus, ele é o poder Jesus, dele é o poder O Todo-Poderoso Jesus, dele é o poder Jesus, ele é o poder Jesus, dele é o poder O Todo-Poderoso Ele faz feliz sempre mais És tudo pra mim minha paz Não sou mais carente de amor Tua graça me alcançou Deu sentido para o meu viver De esperança fez me encher Me faz tão bem como ninguém Ele é o início, meu e fim Teu poder repousa sobre mim Tu és majestade O Todo-Poderoso Jesus, dele é o poder Jesus, ele é o poder Ele é o poder Jesus, ele é o poder O Poder Todo-Poder Porque o Poder do Senhor se aperfeiçoou nossas fraquezas Porque quando nós somos fracos É que nós somos fortes A Ti toda honra e toda glória, Senhor Nós te amamos, Senhor Já vai lá ver, negrão, vem! Já vai lá ver, negrão, vem!